A HIGH PERFORMANCE do ano vai para o Ayrton Gossolino, de Cabo Verde, porque ele é um atleta muito completo. Ele é muito bom no kite wave, no freestyle, ele é muito bom surfando de stand-up. Ele é um atleta que entra num campeonato e ele se destaca. Independente de onde for, do vento que for, ele entrou na água, todo mundo para para ver. VACA DO ANO do kite, para mim, a minha foi uma das piores agora no campeonato no Ceará. Nem foi uma vaca de se machucar, mas ela foi impressionante. Eu levantei da água achando que estava tudo bem, olhei na praia e estavam todos os juízes de olho. Com certeza foi uma das vacas que chamou a atenção. Atleta do ano, acho que vai para a Laura Neva. Ela é uma menina que está cada vez mais se destacando. Ela é muito boa no WT, ela é muito boa surfando um dos maiores. Ela surfou chipster bluff, acho que é a única menina que surfa chipster bluff. Ela representa bem os patrocinadores dela, então ela é uma menina que dentro da água faz o trabalho dela muito bem, e fora da água também. Vamos representar as meninas, né? O momento mais dramático do ano, acho que foi a vaca do Caio. Porque quando ele se machucou, ninguém sabia muito o que tinha acontecido, o que ia ser, ele estava em feed ainda. Todo mundo sabia que tinha sido sério, mas ninguém sabia muito o que era, e quão sério tinha sido. Quando ele voltou para o Rio e falaram que ele ia passar um tempo de cadeira de rodas, eu acho que todo mundo ficou meio wow. Então, imaginar o Caio parado por um tempo foi uma coisa que mexeu com todo mundo. A minha dica é se alimentar bem. Eu sempre fui o tipo de pessoa que come bem, mas come de tudo. Eu nunca tive muita restrição, assim, ah, come isso, não come aquilo. E esse ano eu comecei um trabalho como nutricionista, e mudou minha vida. Eu estou muito mais leve. Então, se alimentar bem. A gente é o que a gente come. Então, quando a gente começa a cuidar do que a gente está comendo, a nossa vida fica muito melhor. Mas é a pior vaca de todas, é para o Caio. Ah, dramática era o que mesmo? Pode ser tanto uma coisa assim, por exemplo, a campanha de algum... Eu estou apoiando aqui, né?